Bom dia, pais! Em 1 João 5, capítulo 5, versículo 18, diz assim Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda e o maligno não pode tocar neles Senhor, graças te damos, hein, Senhor? Pelo Senhor está nos dando livramento, Senhor Senhor, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor, Pai, venha nos guardar mesmo, Senhor Pai, que o maligno não venha nos tocar Então, se eu oro por essa pessoa, que o Senhor, Pai, venha guardar ela Senhor, que o maligno não venha tocar nela, Senhor No nome de Jesus, Senhor Porque ela é filha, ele é filho do Senhor, essa pessoa, Senhor É do seu filho, Senhor Então, Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Senhor Cuida dessa pessoa, eu te peço, cuida dela No nome de Jesus, amém